You make me strong, more than words can say Ah não, ah não Oh pai, é o meu Rafa Tanto na internet ao mesmo tempo que eu de novo Entrei mesmo Se sua internetzinha de casa não tá dando conta Evolua pra Live Team É a ultra banda larga fixa que mais cresce no Brasil Liga, acesse o site Live Team Liga, acesse o site